Fala aí, galera atraídos! Beleza? Olha eu passando aqui na sua quinta-feira de novo com mais um vídeo edificante e nós estamos no nosso segundo episódio sobre conversão. Se você não assistiu primeiro, eu vou deixar o card aqui em cima pra você dar uma olhada, assistir e aprender o que é conversão. E você, que já se converteu, é essencial você assistir esse vídeo. Roda a vinheta! Fala aí, pastor! Tudo bem quanto para, querida? Estamos aí no nosso segundo tema desse mês aí sobre conversão e o tema de hoje é discipulado. Então você vai entender, você vai aprender o que é discipulado, qual a importância dele nesse vídeo, né? Pastor, vamos lá! O que é discipulado? E vou já emendar uma segunda pergunta. Qual é a importância do discipulado? Padre, galera atraídos, vamos lá pro nosso segundo tema. Antes da gente responder essas perguntas, eu queria deixar um texto da Bíblia, que se encontra em Lucas, capítulo de número 6, verso 1, 40. Então diz assim, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como seu mestre. Por que que a gente, por que que é discipulado? Cara, tudo que você vai fazer na vida você precisa aprender. Tudo! Quando você nasce, e conversão é um nascimento pra uma nova vida, quando você nasce, você precisa ser instruído. Então você precisa de alguém que te ensine a falar mamãe, que te ensine a falar papai, você precisa de alguém que te ensine a dar os primeiros passos, e isso é o discipulado. É o mestre ensinando um aprendiz, né? Então assim, dentro do reino de Deus também precisa de um discipulado. Entenda uma coisa, você não nasceu sabendo de tudo, e quando você se converte, a gente se converte com um monte de dúvida. Como orar? Pra que jejuar? Como jejuar? Então cara, você precisa ter alguém que te instrui dentro da Bíblia. E esse alguém, não sei se o seu ministério, nosso ministério trabalha com célula, mas a gente tem os nossos líderes de célula, que vão instruir. Talvez o seu ministério não trabalhe com célula, trabalhe com mocidade, com jovem, você tem o seu líder pra te instruir. Mas uma coisa é importante. A primeira coisa, pra você ser discipulado, você precisa entender que você tá na posição de aprendiz. E hoje é muito difícil. Hoje você vê a nossa juventude, ela quer ensinar tudo, ela quer ter opinião de tudo, mas ela não quer parar pra ouvir. E se você não para pra ouvir hoje, meu amado, nunca ninguém vai parar pra te ouvir. Sim, e é uma coisa que é muito importante, porque a gente tem a concepção, por exemplo, no vídeo passado a gente falou sobre conversão. E a pessoa conheceu a Jesus e converteu aquela coisa ali maravilhosa. e muitas das vezes as pessoas acham que já sabem de tudo, né? E o discipulado, ele é constante. Você começa, vamos trazer pra realidade do nosso ministério, você começa com um líder de célula, você vai sendo discipulado pelo seu líder de célula, seu líder de célula é discipulado pelo seu pastor. O seu pastor, se não, ele já foi discipulado por algum pastor, então ele é algo constante, é algo que a gente sempre precisa crescer nesse conhecimento, né? E o que eu vejo, o discipulado, ele é um fundamento da pessoa permanecer, não na igreja, mas no evangelho, porque ela começa a entender o porquê das coisas. E você sempre precisa aprender a conhecer mais de Deus. Sim. E isso é um aprendizado, é a mesma coisa que comer. Cara, você aprendeu a comer, você aprendeu a mastigar. E dentro da palavra de Deus, que a Bíblia sempre vai tratar a palavra como nosso alimento, nosso pão, nós precisamos aprender a comer e precisa ter alguém. E é o que você falou, é todo mundo é discipulado. Por exemplo, o nosso ministério é um ministério independente. Sim. Então, dentro do ministério independente, eu sou o pastor-presidente. Ah, mas eu não tenho ninguém acima de mim? Eu sempre tenho alguém acima de mim. Precisa ter. Precisa ter. Então, assim, ah, eu sou um ministério independente, mas eu conheço pastores que têm mais tempo de trajetória do que eu, que podem me ensinar num decorrer. Então, o discipulado é importante você entender o seguinte, você está sempre aprendendo e sempre ensinando. Sim. Ele é constante isso. Então, você precisa aprender a parar pra ouvir. Sim. É o primeiro ponto. Por que você precisa aprender a parar pra ouvir? Cara, porque falta de conhecimento faz você errar. Na Bíblia vai dizer, o meu povo padece por falta de conhecimento. Cara, falta de conhecimento pra Deus, de Deus e para Deus vai te fazer pecar achando que você está certo. Sim. E a gente vem de uma cultura, e eu não falo só igreja, mas antigamente no Brasil, era meio que raro você ouvir essa palavra discipulado ou discipular. Você tinha discípulos na Bíblia? Tinha um monte de exemplos de discipulado. Tinha os doze, tinha Paulo com Timóteo, Timóteo com Tito, tinha várias... Paulo e Silas. Várias dessas coisas. E a gente, Elias e Eliseu, tem uma série de coisas. Mas a gente falava pouco de discipular e ser discipulado. E muitas das vezes, o que eu vejo é que o Evangelho, talvez, ele não está tão enraizado como deveria estar, não no nosso país, no mundo, mas em muitas pessoas, porque faltou esse discipulado. Porque muitas das vezes, passava pela fase de conversão, se enfiava dentro da igreja e pronto. E eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer aquilo outro, eu preciso fazer aquilo. Mas não tinha o porquê das coisas, né? E eu acho que essa é uma... é fundamental pra gente entender o discipulado. Sim, e o falar não é muito fácil. E a gente precisa entender que no Brasil, hoje, a gente vive a cultura da ignorância. Sim. Então, assim, quanto mais ignorante você é, mais fácil de manipular você as autoridades têm. Então, a gente precisa entender isso, cara. Hoje, a gente vive um Evangelho com muitas pessoas que só comem do Evangelho no domingo à noite. Que se o pastor estiver falando errado, nem sabe o que está falando errado. Sim. Tem gente acarretando maldição por causa disso. Sim. Por não conhecer. Então, assim, é importante sim você parar pra ouvir. É importante sim alguém parar pra te ensinar. É importante sim uma escola dominical. É importante sim um culto de ensinamento. É importante sim esse bate-papo. Sim. Né? A nossa igreja, ela é feita de discipular. Discipular e ser discipulada. Então, assim, cara, às vezes quando... Eu discipulo dessa forma. Eu preciso ensinar alguém alguma coisa, eu vou andar com ela. É o que Jesus fazia. Você não vê Jesus parando com uma lousa atrás. Não. Você vê Jesus pegando os doze e vando. Então, vocês vão ver o que eu faço e vocês vão aprender de mim. Sabe? Mas as pessoas hoje não querem mais aprender. Ou não querem respeitar alguém que tem acima. Hoje a gente entrou numa coisa dentro da igreja que pastor não manda em ninguém. E é o contrário. Porque se você for pegar bíblicamente falando, a palavra pastor, ele manda na ovelha. Ele conduz a ovelha. Mas não no sentido prejorativo, mas no sentido benéfico. E a gente esquece que a obediência, ela gera bênção, mas a desobediência também gera maldição. É porque às vezes a gente condiciona essa obediência ao pastoreado como uma imposição. Eu vou virar escravo do cara. E muitas das vezes parte de uma falha da ovelha e parte do pastor. O pastor, ele... Em muitos casos, não falo X ministério, mas tem líderes aí. De grupos pequenos que parecem que escravizam, né? E muitas ovelhas que usam esses exemplos e pronto, eu não preciso respeitar ninguém porque vai me aprisionar. Mas você vê que é uma falta de disciplar das duas partes, porque talvez o pastor também não foi ensinado a ser um pastor. Sim. E ele não vai ter como disciplar alguém se não foi disciplado. Não foi disciplado. Esse é fato. E uma coisa que é legal a gente entender, né? Cara, se você se converteu, né? A conversão de pensamento. Se você mudou a maneira de você pensar. Você vai estar aberto a ser disciplado. Vai. E você vai entender que o disciplado, ele tem uma hierarquia. Um respeito, sabe? Você precisa respeitar quem sabe mais que você. Sabe, é aquela coisa de anos atrás, quando você via um senhor de cabelo branco, você parava pra ouvir porque ele tinha experiência pra te passar. Hoje em dia você vê jovens desrespeitando o pai, desrespeitando o pastor, desrespeitando o patrão. Porque eu não posso aprender mais nada. E você que tá me vendo, você já passou pela primeira fase, que foi a conversão. Cara, você precisa parar pra aprender. A Bíblia, você aprende no Espírito Santo, sim. Mas Deus deixou, Paulo vai dizer, que existe um ministério também de mestre. Existem pessoas dentro da igreja que foram chamadas pra te discipular. Foram chamadas pra te ensinar. Então, é o momento de você parar agora. Você não sabe de tudo. E você não vai saber de tudo sozinho. É uma coisa, pastor, que tem até nos nossos vídeos aí. Tá aí na descrição o link desse vídeo. É sobre por quem você é pastoreado. E isso, muitas das vezes, melhorou essa tecnologia nossa, essa influência de um monte de gente. Melhorou, claro, mas às vezes dificultou a parte do discipulado. Porque, por exemplo, se eu tô aqui com você, não gosto do que você falou, eu vou jogar no YouTube e acho um monte de pastor e algum deles... E vai comportar com você. E algum deles vai falar aquilo que me agrada. E eu acho que isso é o discipulado. E como você disse, Jesus não parava e falava, ó, vocês vão fazer isso e isso, tá bom? Não. Ele pegava junto. Eu acho que o discipulado eficaz é algo que a gente aprendeu. É com células, essas coisas. O discipulado eficaz é o discipulado um a um. É você fazendo junto. Conto experiências minhas. Quantas vezes a gente... Eu sou líder de células junto com a minha esposa. E muitas vezes, sei lá, vou fazer uma visita. E essas eram as melhores, né? Visita surpresa pra pessoa. Teve uma que eu fiz que eu não sabia nem a casa da pessoa. Eu só fiquei andando na rua pra achar e fazer. Mas eu chamei pessoas que eu estava discipulando. Eu não falei, ó, você vai fazer uma visita assim? Você precisa ser, sei lá, ousado? Você precisa... Não. Você vai fazer junto comigo. Vai fazer. E não tem como ser discipulado à distância. Não existe EAD pra discipulada. Precisa ser um a um, né? É, e outra coisa. A gente precisa entender que o discipulado tem a parte amarga do discipulado. Sim. O dia Jesus estava falando sobre morte. Todo mundo estava descendo a montanha e indo embora. Pedro vai corrigir Jesus. Olha a bancada que Jesus dá. Jesus fala, meu, você também não quer ir junto? Se você quiser sair fora, sai também. Você entende? Porque Pedro, ele entendeu que ele estava sendo discipulado. Ele entendeu, porque qual é a resposta dele? Não, pra onde eu vou? Eu não tenho pra onde ir. Só você tem palavra de vida eterna. Sabe, então esse é o discipulado. Não é só você ouvir o que você quer. Eu discipulei. E eu lembro de uma época do discipulado dele que eu mandei. Eu nem lembro o que eu falei pra ele fazer. Ele disse pra mim, olha, eu não concordo, mas eu vou fazer. Sim. Então assim, ser discipulado não é estar... Alienado. Alienado. Mas é respeitar. Sim. Porque hoje, se eu te der uma ordem, talvez você não entenda. Talvez se eu falo pra você, vai pela direita, você não entenda por que ir pela direita, porque talvez o seu olho tá cheio da esquerda. Sim. Mas cara, se tem alguém acima de você te ensinando, entenda uma coisa. O mestre sempre sabe mais do que o aluno. E você precisa, no momento certo, se colocar no lugar de aluno. Porque senão, amigo, você vai quebrar a sua cara o resto da sua vida se você não parar pra aprender. Não adianta, né? Ah, me converti, pronto, vai dar tudo certo. Jesus, ele tá com você. Você entendeu que você precisa dele. Uma série de coisas que foi explicado no vídeo anterior. Mas você precisa saber, aprender a buscar ele, aprender uma série de coisas, né? E parte muito daquilo que... Da nossa experiência. Eu acho que era alguma situação de alguma célula. Não lembro também. Mas eu falei, opa, não faria assim. Mas vamos trabalhar. Vamos fazer com maior empenho. Não concordo na visão ali. Depois, feito, eu concordei, mas... Ó, não concordo. Mas eu entendo pra quem que eu tô fazendo. E quem é o meu discípulo e qual é a minha posição. Então, eu vou fazer. E é a obediência. Porque assim, não concordar... Não significa que obedecer é você concordar com tudo que eu falo. Mas significa que obedecer é você respeitar tudo que eu falo. Não concordo, mas eu vou fazer de qualquer jeito, pra dar errado, pra me mostrar que eu tô certo. Cara, você precisa desconstruir isso. Pra você ser discipulado. Pra você aprender mais de Deus. Você precisa entender que você não sabe tudo. Que você não é o dono da razão. Que você não tá só com a verdade. Então, esse é o ponto importante do discipulado. Você se converteu, agora alguém precisa te ensinar. Porque você se converteu, você deixou as suas velhas práticas. E a gente vai falar mais a fundo nos próximos vídeos sobre as velhas práticas. E como nos largar isso. Mas você deixou isso. Mas você precisa agora ser construído na vida. Você precisa ter fundamentos. A sua casa, como Jesus fala lá na palavra de Mateus. A sua casa não pode ser na areia. Precisa ser na rocha. E a rocha é o discipulado. Por pessoas que já foram discipuladas. Por pessoas que têm uma experiência. Não só de vida, mas uma experiência com Jesus. Porque muitas vezes você pode discipular uma pessoa mais velha. Sim. Com experiência própria. Eu fui líder de célula com 19 anos, 20 anos. E tinha... Tinha não. Todos eram mais velhos do que eu. Mas, às vezes, conta a experiência. A autoridade que Deus te constituiu através do seu discipulado. E para que você viva a sua vida com abundância. Sua vida verdadeira. Você precisa passar pelo discipulado. Seja por uma série de situações sociais. Às vezes, sei lá. Meu dinheiro não está dando para nada. Você precisa ser discipulado em relação a isso. E vários outros pontos. Acho que para você viver a plenitude do Evangelho. Você precisa ser discipulado por alguém. E um ponto para a gente concluir. Você precisa ser discipulado por alguém. Que tenha uma autoridade de Deus. Que seja um homem de Deus. Que seja um líder. Porque hoje a gente está falando de discipulado. Um monte de gente dentro da igreja que quer dar conselho para todo mundo. E não é assim. E outra coisa. Cara, para você ser discipulado, olha os frutos da pessoa. Por exemplo. Eu preciso de um discipulado para a minha vida financeira. Eu vou procurar ser discipulado por quem é próspero. Sim. Eu não vou procurar um discipulado por quem está errando que nem eu. Discipulado não é fácil o que eu digo. Mas não faço o que eu faço. Não. Tem uma frase que eu gosto muito. Que é assim. As suas atitudes falam tão alto que eu não consigo nem ouvir sua voz. Sim. Você precisa procurar um discipulador que fale com as atitudes e não com a voz. Jesus em nenhum momento falou, façam assim. Não. Jesus em todos os momentos mostrou como ele estava fazendo. Aí tem aquela coisa que Paulo mesmo disse. Sejam meus imitadores. Porque eu imito a Cristo. É imitar. E não ter uma teoria. Sim. Só que eu preciso dizer o seguinte. O sábio aprende com o erro dos outros. O tolo erra com a aprender. Sim. Então nessa série que nós estamos fazendo. Entenda algo. Você precisa ser discipulado. E a pessoa que está te discipulando já passou por algumas coisas que talvez você está passando. E ela tem uma experiência para te contar para que você não caia da mesma forma. Não seja turrão. Não seja cabeça dura. Não seja o dono da verdade. Deus tem algo melhor e maior para você. Mas todo o plano de Deus. Ele vem de um aprendizado. Ele vem de uma edificação. Aprenda isso. E Deus é contigo em todos os momentos. A partir que você viver esse propósito. Amém? Bom pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Cara, para você permanecer no evangelho. A qual você se converteu. A qual você ouve a transformação de mente. Você precisa ser discipulado por alguém. Então você que está vendo esse vídeo. Você que não tem nenhum mistério. Passou pela fase da conversão. Cara, eu faço um convite para você. Na nossa descrição desse vídeo está o nosso endereço da nossa igreja. Está os horários de cultos. Os dias de cultos. Nós temos uma equipe de liderança para que consiga te discipular. Entenda. Não é para te fazer escravo. Que você vai fazer tudo que a pessoa mandar. Mas te discipular. Te ensinar. Como permanecer no evangelho. Se você gostou desse vídeo. Não esqueça de curtir ele. Não esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Se você é líder, compartilhe com os seus discípulos. Se você é discípulo, compartilhe com o seu discipulador. Isso é muito importante. Ter essa interação entre vocês dois. Não se esqueça. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho. E próxima semana tem mais. Até a próxima. Caralho atraídos. E mais uma quinta-feira aí do seu YouTube. Cabra.